No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre Gustavinho, o novo reforço do Grêmio, vamos ver como é que ele joga, alguns lances, porque eu confesso que eu não conhecia, mas antes de começar esse vídeo, esse super vídeo gurizada, eu quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aqui pela Bet7K e gurizada eles deram aqui, mano, tão com uma promoção né, um evento sensacional, como que funciona tá galera, a Bet7K tá com caminhão de prêmios pra vocês, como assim no tag, como assim um caminhão de prêmios, então final de ano chegando e tu já imaginou, tu ganhar uma moto novinha, ou então um iPhone 12, 3 mil reais a mais aí no teu bolso finalzinho de ano e muito mais, tem diversos prêmios, por apenas 31 reais, cara, é só na Bet7K isso aí, então é isso mesmo galera, corre lá, eu tô falando de um caminhão de prêmios mano, um caminhão de prêmios pra vocês, é a Bet7K que vai te dar cada aposta de 31 reais em qualquer modalidade no site, vai gerar aí pra vocês então um ticket pra você concorrer a uma moto, um iPhone 12, notebook, TV de 50 polegadas, premiações de dinheiro 3 mil, 2 mil, mil reais, cara, é muita coisa, meu Deus véi, eu fico até emocionado, tu acha que eu não tô jogando lá, mas é óbvio que eu já tô agorizado, agora tem Copa do Mundo, vai ter outros jogos, outros campeonatos começando, mano, pelo amor de Deus, dá pra ganhar dinheiro hein, não só no futebol, tem diversas modalidades ali, então dá pra vocês fazerem aquela graninha marota. Bet7K, primeiro link aqui ó, no comentário fixado, te cadastrou, depositou, começou a apostar 31 pila, 31 reais, vocês já estão concorrendo aí a todos esses prêmios e muito mais, lembrando né, com o link que tá aqui no primeiro comentário, vocês ainda dobram, dobram o valor do teu primeiro depósito, até 1.200 reais vocês conseguem ganhar de volta pra poder jogar e ganhar ainda mais, então vai lá na Bet7K, beleza gurizada, tamo junto, vamos que vamos, vamos ver como é que joga o nosso amigo Gustavinho, novo reforço do tricolor, vamos ver como é que esse maluco joga, porque eu não conheço ele, mas não conheço ele ainda, vamos conhecer, vamos conhecer o Gustavinho, vamos ver como é que joga o Gustavinho, Gustavo, eu vou cara, inclusive, caraca, caraca, de cabeça hein, gurizada, eu vou, inclusive eu vou deixar o código, o QR Code né, do, o QR Code da Bet7K, pra caso vocês queiram né, aí no meio do vídeo, de, ah, vou, vou, vou ir lá na Bet7K, mano, já vou deixar na tela aí pra vocês, botarem o celular na, celularzinha aí, a câmera né, do seu celular, botou a câmera ali ó, pum, entrou pelo QR Code e já, mano, já vai, ele ó, querendo teu cadastro, faz teu cadastro, já aposta e tudo mais, deposita e faz teu joguinho maroto, beleza? Cara, Gustavinho, 22 anos, eu acho que ele tem né, 22 anos ou 21 anos, bom nome hein, bom nome desse, desse, desse jogador aí, promissor né, não tô dizendo, não tô dizendo que, nossa, o cara é um baita, é gênio né, o cara é gênio esse, esse Gustavinho também, não, não, não vamos pra tanto né, não vamos pra tanto assim, ó, deu, deu o comercial no meio, não é, não é, o Messi, gurizada, ele tá aqui, mas não é o Messi tá, quem dera o Messi e jogasse no Grêmio, mas não é, não é, não é, vamos lá, que é, o negócio é louco né mano, não botei o YouTube Premium nessa conta, acontece, acontece, tem que botar, tem que botar, tem que aprender, eu sempre faço os reacts aqui, e eu esqueço do maldito do YouTube Premium. Gustavinho da América, cara, e pior que o Grêmio tem uns jogadores assim, que é do nada né velho, tem uns jogadores assim, que aparecem no Grêmio, tipo pum, do nada, ninguém tava falando do Gustavinho, do nada, pum, Gustavinho meio atacante, pum, apareceu, brotou, é do Grêmio, já era, esquece, esquece, o Grêmio é umas coisas bem loucas né velho, cara, vamos ver né mano, é um cara que jogou aí no América Mineiro, o Guri Novo, vamos ver né cara, ó, bola no pé né, aquela habilidade marota de peladeiro ele tem, vamos ver se ele vai conseguir manter isso jogando num clube como o Grêmio né, a instituição Grêmio né, o todo poderoso e mortal, não é qualquer um velho, jogar no Grêmio não é assim, não é qualquer um não hein, não é qualquer um não, então aqui, aqui o buraco é mais embaixo, ó o lançamento lá, canhotinho hein, canhotinho ele, tá mano, um cara que pifa, já tá servindo né, um cara que pifa aí, já tava servindo, porque olha, nossos últimos meias, pelo amor de Deus né, não acertavam um passe, era inacreditável, os nossos últimos meias, era inacreditável, é cara, eu vejo que ele é bem, cara, na verdade, olha, pelos lances que eu tô vendo dele tá, é o jogador que a gente precisa pra quê? Pra ser aquele armador, o cara pra dar uma assistência, tem boa, boa visão, arma jogada, mas pelo visto a finalização, pelo que eu tô vendo até agora nesses lances, não é o tão forte dele né, não é o forte dele a finalização, mas o, a assistência, o cruzamento, o passe, o drible, a, sabe, a velocidade, é, é, é esse aí, é esse caminho, é esse o caminho mesmo, ele bate com as duas pernas pelo que eu tô vendo né, só que tipo com a direita ele bate meio mal né, ele é mais da esquerda mesmo, a direita ele engana um pouquinho, mas cara, ele é liso né velho, eu gostei que ele parte pra cima, porra velho, gostei disso mano, gostei disso mesmo, sem caô nenhum, sem caô nenhum mano, gostei mano, gostei, gostei, rapaziada, ele é liso mesmo velho, cara, ele parece ser um Pedro Lucas melhorado, desculpa se isso aí vai ofender alguém aí, mas ele parece um Pedro Lucas só que melhorado, um Pedro Lucas que joga bola no profissional, infelizmente o Pedro Lucas não deslanchou no profissional, fazer o que? No profissional, o Pedro Lucas não deu muito bom né, infelizmente, infelizmente, eu queria que fosse diferente, queria, mas não deu né mano, Pedro Lucas no profissional não deslanchou, complicado, complicado, lá vai bola hein, Gustavinho cara, o Grêmio acha os nomes, cara, não conhecia mesmo, mas tô gostando, gostei cara, tipo assim, é um jogador, deixa eu até dar uma olhada, até conferir com vocês aqui, enquanto a gente vê o vídeo aqui, o Gustavinho, não sei se foi divulgado valores, não sei se foi divulgado os valores, deixa eu ver se foi divulgado os valores, tá, ele foi revelado pelo próprio América Mineiro né, foi revelado pelo próprio América Mineiro, 21 anos, chega por empréstimo junto ao América Mineiro, até dezembro do ano que vem, é isso aí, ele chega por empréstimo até novembro, até dezembro do ano que vem, em 18 jogos ele contribuiu com duas assistências, tá, a temporada que encerrou, ele entrou em campo 23 vezes, sendo 11 como titular e fez seu primeiro gol entre os profissionais contra Tom Benz pelo Campeonato Mineiro, tá, é um grino novo, não dá pra também esperar muita coisa, pode ser que ele deslanche aqui no Grêmio, vamos ver cara, eu tô confiando nessa gestão do Grêmio aí, essa direção, tá indo bem nas contratações, então, quando vê esses jogadores aí que estão tentando, são os jogadores, né, da análise de dados, o centro de dados do Grêmio ali, e quando vê, desponta o jogador ali né mano, quando vê, vem um jogador ali, pô, olha ali, o cara pagou barato, veio tranquilo, e ó, pum, estourou, pode acontecer, pode acontecer, eu acho que um dos jogadores, ou pelo menos a maioria, vai acontecer isso aí, vai ter uns jogadores que dizem, nossa velho, que acerto do Grêmio, a gente tá empolgado mano, vamos ficar empolgados, claro, não é o, nossa, não é o Carbadio que a gente tá vendo aqui, o melhor jogador do Uruguai, não é o Suárez né mano, tá falando o Gustavinho da América Mineiro de 21 anos, torcedores, calma né, então, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, mas tô gostando cara, gostando, é um jogador que passa bem, é um jogador que parte pra cima, dribla uns cara, uns brucutu ali, mesmo ele sendo baixinho, magrinho, é esse tipo de jogador que a gente quer mano, e vestindo a camisa do Grêmio ainda, pelo amor de Deus né, pelo amor de Deus, esse cara tem tudo pra deslanchar aqui, esperamos né, esperamos que seja um baita acerto do Grêmio, pô, daí bota um vídeo do cara aí, do América Mineiro, tomando de 3x0, é complicado né irmão, é mano, o forte dele realmente é o passe, é o passe, tem que ser o nosso pifador, nosso pifadorzinho né, vai ter que ser o nosso pifadorzinho, é isso aí que espera do Gustavinho, nosso pifadorzinho, não é um cara que fez muitos gols né, tá em início de carreira, mais ou menos, há 21 anos, mas tem tudo pra deslanchar aqui no Grêmio, eu acredito que olha velho, acredito que vai dar bom hein, acredito que vai dar bom, é, é isso aí gurizada, esse é o Gustavinho, Gustavinho, conheciam ele gurizada, vocês conheciam o Gustavinho, tá aí o homem, gurizada, não te esquece, vai no QR Code que tá aqui na tela, ou então no primeiro link no comentário, baixa, baixa não né, te cadastra, na Bet7k, daquele jeitão, vai lá, faz seu depósito, concorre a prêmios né, apostando nos 31 pila, que tem muito campeonato aí rolando né, jogos né, rolando, pelo mundo, avistosos, e vai terminar agora o, a Copa do Mundo, mas tem outras modalidades, várias, várias coisas rolando aí no mundão do esporte, então vai lá e faz teu, tua fézinha, que vocês vão ganhar dinheiro aí gurizada, e prêmios de montão, tamo junto, valeu gurizada, aquele abraço, até o próximo vídeo, deixa o like, te inscreve, e tamo junto, fui!